Bom dia, gente! Sou Dora Silva e esse canal é o Dora Jardinagem. Esse vídeo aqui é só um complemento do vídeo, inclusive o primeiro do canal. Olha que a gente fala da agave dragão. Eu fiz dois vídeos sobre a agave, dando orientação sobre essa planta. Essa imensa, linda e desejada planta. E eu disse que a gente ia acompanhar o tempo de vida dessa agave, que eu ia acompanhar junto com vocês. Pra que não tivesse dúvidas. E agora eu vou mostrar pra vocês que ela já está soltando o pendão. Que eu disse aí no segundo vídeo, o tempo que eu falei, que o tempo de vida dela era logo depois que ela soltasse o pendão. Por quê? Esse pendão é lindíssimo. Vou fazer mais um vídeo, quero que vocês fiquem acompanhando. Porque não vou tirar a nossa agave daqui. Nossa agave já está deitada. Olha isso. Mas ela não é deitada via de regra, gente. Ela está deitada aqui por quê? Porque o sol, quando eu plantei ela, olha. Esse muro ainda estava sendo feito. Ela foi plantada aqui. Olha a distância, gente. Ela está aqui deitada. Amados, vocês estão vendo aqui? O caule dela é bastante lenhoso. Olha. Aqui está o caule da agave. Deve de estar com metro e meio a dois metros de distância daqui do pé do muro. Aqui está onde ela foi plantada. A origem do plantio da agave. Ela tem várias mudas aqui. Veja, gente. Veja, gente. Esse vídeo, o primeiro vídeo dela, foi feito há dois anos. E eu disse para vocês que o tempo de vida da agave é limitado. De dez a doze anos. Então, ela já era uma muda adulta, uma planta adulta. Quando eu plantei aqui, já estava já dando filhotes. Eu trouxe e coloquei ela aqui. Olha. Só que ela foi colocada onde? No pé do muro. Pegou muito pouco sol. Mas ela desenvolveu, ficou bonita. Porque, apesar de tudo, aqui tem bastante sol nesse local. O que ela fez foi deitar e procurar sol. Então, quando você for plantar agave, já dou essa dica. Já planta agave bem no meio do seu terreno, a sol pleno. Porque essa planta, ela é originada do México. Olha. E é uma suculenta. Aliás, uma das maiores suculentas que a gente tem, né? Que a gente encontra. Então, essa é a agave dragão. Aqui está. Esse daqui já é o pendão que ela vai soltar. O pendão dela vai ficar bem grande, gente. Pode chegar até três metros. Vocês assistem comigo. Fica acompanhando. Quando ela solta o pendão, no pendão dela vem muitas mudinhas. Muitas. É lindíssimo. Vocês vão ver como é lindo esse pendão. Mas só que é o fim. É o fim de vida da agave. Eu comentei sobre isso. No último vídeo que a gente fez sobre a agave. Eu vou ver se eu deixo aí na descrição. Vocês olhem aí na descrição desse vídeo. Para ver se está o vídeo da agave que eu fiz anteriormente. Antes desse daqui. Nós temos esse, se não me engano, é o terceiro vídeo sobre a agave. E eu prometi que a gente ia ficar acompanhando isso. E agora chegou a hora da gente, então, pensar na despedida dessa planta. Porque ela vai morrer, infelizmente, gente. É assim que funciona. Ela tem um tempo de vida, um período curto de vida. Ela é muito grande. Ela é grandona. Para vocês terem uma ideia, ela é muito grande, essa planta. Ela é muito bonita. Já temos muito filhote dela aqui, né? Como diz, ela está deixando o legado dela, né? A nossa agave está deixando uma outra aqui. E nós temos mais filhos dela. Inclusive, a gente vende, viu? Filho da agave. A gente deixa na descrição, gente, ou na descrição, ou bem no início, onde está a apresentação do canal, também vocês acham meu Instagram, viu? Se vocês estiverem precisando de alguma planta que está aí no canal, entra lá no Instagram, fala comigo. A gente conversa e a gente resolve isso. Mas o vídeo não é para falar sobre isso, é porque eu lembrei mesmo. O vídeo é para falar sobre a nossa agave dragão. A nossa agave tem que ser, então, colocada a sol pleno, gente. Eu estou em Goiás. O canal Dora Jardinagem é em Goiânia. E aqui nós temos uma incidência extraordinária de sol, um certo tempo do ano. Agora nós estamos na primavera, né? E assim como as outras flores, ela também está florindo. Olha isso, gente. E ela deve ter aqui, por volta de 12 anos, plantada aqui. E ela tinha de 10 a 12 anos, gente. Eu perdi a conta. Ela devia ter um ano a dois. Ela era desse tamanho aqui, ó. Essa daqui deve ter de dois a três anos. Vocês devem, quem está acompanhando o canal, vai saber melhor que eu. Quando que ela foi plantada, está vendo? E ela tem um tempo bacana, razoável e extraordinário, né? Que da América, nativa da América Central, ela tem esse negócio dessa flor. E o pendão dela é sempre no meio da planta, sempre. E quem entende suculenta sabe o que significa, né? A flor a meio da nossa planta. Então, vem. Eu estou levando o mais próximo possível, porque a gente não sabe, né? O dia da manhã. Às vezes, a gente pensa que a agave vai primeiro do que a dona do canal, mas a gente não sabe. Então, eu já estou deixando para vocês. Olha, essa atualização. Ela vai crescer, gente, muito bonita. Se Deus me der vida e saúde, vou estar aqui, mostrando para vocês. Eu disse, a gente vai acompanhar, né? A vida da nossa agave está aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta. Se tiver, vocês me respondam. Olha, sempre... Ela caiu deitadinha aqui. Eu não tive coragem, gente, de se fazer da minha agave, porque essa foi a pioneira das agaves, né? Dragão, ela foi a pioneira aqui, né? No meu quintal. Todo mundo sabe que a Dora Jardinagem é no quintal da Dora, né? A gente, quem não sabe, porque não é inscrito, não está acompanhando, não está acompanhando, agora vai acompanhar, vai se inscrever, vai fazer parte, né, desse canal, dessa coisa que a gente está fazendo aí. O canal Dora Jardinagem, a gente fala disso, das plantas que nós temos em casa, como cuidar. Afinal de contas, quando a gente vê uma planta, o que a gente faz? Leva para casa, né? Se a gente vê uma planta perdida, a gente recolhe e leva para casa. Se a gente vai na agricultura, a gente compra a planta e leva para casa. Aí chega em casa, vai lá no canal Dora Jardinagem, vai ver se a Dora já falou sobre essa planta, como que cuida dessa planta. Entendeu como é que funciona o canal Dora Jardinagem? É isso. Então, ela tem esse filhote, que eu terminei de mostrar aqui, vou te mostrar mais. Esse aqui também. Nós temos, então, alguns filhos e netos daquela nossa gava e dragão linda, maravilhosa, né? Olha que linda, gente. Aqui no meio dessa maçaroca de planta, que também tem filho dela. E ela está deixando netos, né? E nós temos netinhos dela, gente, que a gente envia aí para todo o Brasil. É só falar comigo que a gente manda essa muda. Bom, gente, então é esse o assunto do vídeo. No próximo vídeo, se Deus nos abençoar, a gente vai trazer com esse pendão dela totalmente completo. Vamos ver se Deus abençoa que a gente chega nisso para acompanhar o tempo de vida da nossa linda Agave. Ela agora está começando a florir, começando a dar o pendão de flor, né? Olha o tamanho dela, está vendo? Ela enche, enche isso aqui. E a gente agora só acompanha até o final, né? Eu falei, a gente vai acompanhar até o final de vida da nossa Agave. Até porque é um verdadeiro espetáculo, né? Quando ela solta esse pendão de flor, é espetacular. Gente, fica com Deus, a paz de Cristo, agradeço a todos que ficaram aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vem acompanhar comigo aí o desenvolvimento da nossa Agave e o tempo de vida da nossa Agave Dragão. Tá bom? Fica com Deus.